Bom dia! Recado a quem está no poder. Se ocorrer de chegar ao poder, acautele-se. Se chegar a um posto elevado na política, na associação, na igreja, na profissão, tome cuidado. Se cair sobre a sua mesa uma migalha de prestígio, fique atento. O poder pode levar você a embriaguez como se tudo lhe fosse permitido, como se tudo estivesse aos seus pés, como se os aplausos não fossem parar. O poder pode seduzir você para fazer o que nunca fez, como mentir, prometer o que sabe que não pode, pegar o que não lhe pertence, esquecer quem o promoveu ao ponto de deixar de amar. O poder pode encher a sua casa de pessoas que não conhece, mas que agora juram lealdade à sua causa e mesmo à sua amizade. O poder pode revelar o que há de pior em você. Ao tomar posse, reflita sobre quem você realmente é e quer. Então aceite ou recuse a chance. Se decidir subir os degraus do poder, olhe para cima, não para o topo, mas para o céu. E peça ao Deus eterno para ficar ao seu lado, para que você não caia em tentação, seja qual for. Faça do poder o que deve ser, uma oportunidade de serviço. Essa coisa a ser feita por quem é servo. Escute o Salmo 62, 11. Uma vez Deus falou, duas vezes ouvi isto. O poder pertence a Deus. Eu sou Israel Belo de Azevedo e lhe desejo bom dia, junto mais uma vez com o Feliz Ano Novo.